Hora de conferir as ofertas da Seminovos Localiza hoje aqui na loja da Moraes Salles 2001, é com você Felipe. Exatamente, quem pesquisa compra no Localiza e consumidor inteligente pesquisa, dá uma olhada. É a Duster 2015, outdoor, o carro é lindo, pronta entrega, atrás de ser usado, nós viabilizamos a troca. Vem fazer um test drive que você vai ficar encantado com o carro, agora vamos para o carro. Esse é o sucesso do momento, está todo mundo atrás desse carro. Então, Ford Ka 2015, pronta entrega, completo, 33,5, pronta entrega, baixíssima quilometragem. Prefere com porta-malas, eu tenho o Camais também, a partir de 38,5, completo, esse é 1,5. Dá uma olhada no Novo Sandero, Novo Sandero 2015, 1,6, 37,5, pronta entrega. Revendedor, vem comprar aqui para revender, então traz ser usado, nós viabilizamos a troca. Consórcio, uma condição especial para você, vem gerar emprego na tua região. Campinas, Piracicaba, estamos te esperando, Barão de Itapura, Lagoa Taquarau e aqui na Moraes Salles 2001, ao lado do viaduto Lauro de Freitas. Quem pesquisa, compra na Localiza, vem para cá!